Na TV, Obedecimento Shopping Total. 2013 vai ser Total. Começa agora na CNT. Programa Cidade na TV, com Fábio Camargo. Muito, muito bom dia, Curitiba. Bom dia aos nossos amigos. Bom dia às nossas amigas da região metropolitana. Bom dia ao litoral. Bom dia ao estado do Paraná. Estamos iniciando mais um programa Cidade na TV. Programa de hoje, prestação de contas. Programa Cidade na TV, dando vez e voz à comunidade. A solução nas ruas, vilas e bairros e o apoio às causas sociais. Espaço do reconhecimento. Moradores da rua José Demeterco, no Cajuru, agradecem ao programa Cidade na TV pelo asfalto. Parceria positiva. A história de amor do pequeno cotolengo. Caminha em paralelo com o programa Cidade na TV. Tocando obras. Cancha de jogos reformada no Centro de Esporte Lazer Avelino Vieira, no Tinguí. Comunidade agradece pelo novo piso, cobertura e sala de ginásio com vestiários. Momento do agradecimento. Moradores da rua Justo Manfrão, na Laminha Pequena, agradecem ao programa Cidade na TV pela lombada. Tudo isso e muito mais do programa Cidade na TV, todas as manhãs feito com muito carinho para você. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fábio Camargo. E bom dia a você que está nos assistindo. Se você quer participar do nosso programa, mandar a sua sugestão, a sua reclamação é bem fácil. Você pode ligar no nosso telefone interativo, que é o 3315 0414. Ou através do nosso site, que é o www.cidadenatv.com.br. É com você, Fábio Camargo. Valeu, valeu. Não deixem de participar, seja telefone, seja por e-mail ou falando pessoalmente com a nossa equipe. O importante é a sua participação. Vamos dar um bom dia ao Diniz lá em cima, lá na redação. Bom dia, Diniz. Bom dia para você também, Fábio Camargo. E olha só, dentro da prestação de contas que você faz em Curitiba, região metropolitana e litoral do estado, eu quero dar uma notícia muito importante aqui. O Colégio Estadual do Paraná será 100% sustentável. A merenda escolar, tudo com produtos orgânicos, a questão da água, da energia e mais ainda, aquilo que você vem debatendo há muitos anos, a questão da acessibilidade. Quem tem deficiência tem que ter, sim, maior facilidade para poder se locomover. E parece que o Colégio Estadual do Paraná segue nessa linha que você defende há muito tempo. Notícia boa, que eu volto com você, Fábio Camargo. Valeu, valeu e parabéns, parabéns Secretaria da Educação, parabéns aos seus diretores, seus alunos, seus colaboradores, porque é esse, com certeza, o caminho normal, natural, que nós devemos caminhar. Prestação de contas. Programa Cidade na TV dando vez e voz à comunidade. A solução nas ruas, vilas e bairros. E o apoio às causas sociais. Vamos acompanhar no ar, pra você. De vila em vila, de bairro em bairro, o programa Cidade na TV. Em Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense. Se cercar do região sul de Curitiba, o apelo da comunidade da rua Horizona. O pessoal tem abusado no lixo na rua aí, tem que dar um jeito de fechar, falar com o dono, murar isso aí, porque o pessoal não respeita e vai juntando o lixo. Isso traz muita coisa ruim pra volta das casas da gente aí, né? Tem que melhorar bastante, né? Passei com meu filho esse tempo atrás, que tinha um rato, que imagina. Pra quem mora aqui do lado, deve ser pior, barata, né? Um monte de bicho deve ser... A prefeitura tá fazendo a parte dela, só que o pessoal não faz, né? A prefeitura acaba de limpar, passa alguns dias, tá sujo de volta. Segurança em foco, uma passarela de acesso ao conjunto Buriti e a cobrança de pedágio pelos bandidos. E aqui a reclamação dos moradores é a falta de segurança. Eles contam que os bandidos chegam a cobrar pedágio de quem passa por aqui. E é aqui de noite, que não dá pra sair nessa ponte aqui, ó. Uma noia alada que fica aqui, sentada pela ponte, aí os cobram pedágio. Assaltantes já assaltaram a mulher aqui na ponte, aqui, ó. É muito triste. É, gostaria que as autoridades, alguma coisa assim, viessem ver, pelo menos, essa região aqui. Tem bastante mato, bastante... E é muito escuro aqui. Que venham fazer alguma coisa aqui pra gente. Temos, temos medo, sim. Vai pro Camargo e dá a mão pra nós aqui. Em Matinhos, chamam esse Matagal de Rua Arnaldo Faibro Busato. As pessoas aqui estão revoltadas. É, por que não vai pra frente aqui? Porque os caras não vão empatar dinheiro num lugar que não tem retorno. Um lugar que a prefeitura não cuida. Pra ele é rústico aqui, porque não vai pra casa dele. Pra casa da rua é bonita. Vai pro Camargo e dá a mão pra nós aqui, que tá, a coisa aqui tá brava, tá feia. Pessoas simples, porém determinadas. A busca de um amigo termina aqui no Espaço da Esperança. De Fábio e o Camargo recebem carinho e toda atenção. Com o programa no ar, vem o ponto de apoio. Estando aqui na Praça Tiradentes toda quarta-feira, possibilitando as pessoas de conversarem com a gente, as pessoas de fazerem suas solicitações. Dos que têm mais idade, há crianças como o Matheus, que podem enxergar melhor a partir de agora. Tenho que agradecer, primeiramente, Deus, de ter ganhado óculos pra ele. Agradecer ao Fábio, que atendeu a gente com muito carinho semana passada e hoje também. Obrigada. Dona Jane tem dificuldades com problemas de saúde na família. Com a centrífuga da corrente de amigos, os afazeres domésticos ficarão bem mais fáceis. Graças a Deus. Graças ao programa de vocês, eu consegui. Fábio e o Camargo quer te agradecer muito por você ter me ajudado. Deus abençoe mesmo que multiplique tudo, na tua família, no teu serviço, tudo, tudo, tudo. Deus abençoe mesmo, de coração. Agradecer, reconhecer, são verbos na ponta da língua dessas pessoas queridas. Muito obrigado, Fábio e o Camargo. E agradeço pelas coisas que vocês estão doando pra mim e vai ajudar muito pra mim e pros meus filhos, tá? Obrigada. Quero agradecer do fundo do meu coração e da minha alma. O que eu quero dizer pro Fábio e o Camargo é que Deus abençoe ele, porque ele merece, sabe? Ele é uma pessoa muito boa, o Fábio e o Camargo. Eu não posso dizer mais nada, porque todo mundo sabe que ele é bom, né? Programa Cidade na TV e o Espaço da Esperança. De vila em vila, de bairro em bairro, Programa Cidade na TV, em Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense. Tá aí, como é bom relembrar, reviver, como é bom divulgar o trabalho social feito com respeito na Praça Tiradentes. Sempre agradecendo comerciantes, empresários e amigos que fazem parte da corrente de solidariedade, da corrente de amizade. Agora eu vou chamar um rápido intervalo comercial a likear, eu volto já. Pode rodar. A Uniandrade oferece mais de 40 cursos pra você. Seja um grande vencedor. A Uniandrade é uma história de várias décadas, né? E uma história de muita evolução das pessoas que aqui estiveram. Agende hoje mesmo o seu vestibular. Orgure de ser Uniandrade. Bom dia a todos. A família é o que temos de mais importante. E pensando nisso, a Vaticano desenvolveu um plano de assistência na área funeral para cuidar naquele momento tão delicado, que é a perda do ente querido. Um momento tão difícil, que todos nós sabemos que a família às vezes se passa por várias dificuldades, a parte burocrática, a parte financeira, às vezes até emprestando dinheiro de amigos, parentes. E é um momento tão difícil, que podendo contar com uma empresa séria como a Vaticano, tudo será diferente. E é isso que a Vaticano proporciona para a sua família. Há mais de 80 anos, ajudando as famílias com todo o momento, ajudando com a Capela Vaticano. Você está vendo imagens da Capela Vaticano, um local diferenciado, próprio para um momento tão difícil. Além do plano de assistência funeral, a Vaticano oferece ainda um plano com cemitério e também o preventivo de cremação, com parcelamento próprio em até 36 meses. O que estamos falando é em prevenção, prevenção para o futuro, um momento tão delicado. Telefone para contato, está na tela. 3223-4141. 3223-4141. Não deixe para amanhã, ligue agora. As 30 primeiras pessoas que ligarem, tem um brinde surpresa e um desconto especial. 3223-4141. 3223-4141. 3223-4141. 3223-4141. 3223-4141. Pensando em ampliar sua empresa, o Grupo Passaúra atua em montagens e manutenção industrial e em locação de guindastes, com profissionais comprometidos em obter as soluções mais adequadas para seu negócio. Por isso, precisando instalar, mover ou trocar equipamentos, conte com a experiência de quem há mais de 20 anos colabora na construção e reforma das mais importantes indústrias em todo o território nacional. Grupo Passaúra. Para maiores informações, consulte-nos. Saldão Anual Super Mufato. A sua economia começou em 2013 com o pé direito, porque tem Saldão Anual do Super Mufato. Prepare a casa, a geladeira, a dispensa e compre agora tudo o que você quer e precisa. Tem ofertas arrasadoras em eletro e eletrônicos. É o preço mais baixo em 20 vezes sem juros no cartão Super Mufato ou em até 12 vezes no cheque. É o seu Super Mufato renovando com você o compromisso de garantir sua economia o ano inteiro. Polícia! Ei! Polícia! 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 É uma vítima de estupro. Polícia vai se arrepender, Chico! Polícia vai se arrepender! Polícia vai se arrepender! Polícia vai se arrepender! É a mamãe! Você está me ouvindo? O que eu ouvi? Eu não a matei! Não eu! Polícia! A melhor loja de carros de Curitiba do CarVeículos. São mais de 200 carros em estoque. A maioria você pode fazer sem nada de entrada. E para você que está cansado de andar de loja em loja e não aprova o seu cadastro, venha para educar veículos, porque aqui se você tiver um bom histórico de compra no mercado, independente de ser registrado ou não, aposentado, pensionista, autônomo, enfim, você pode ligar agora e fazer o cadastro por telefone. Eu disse 3014-6768. Atenção! O programa Cidade na TV, direto da Praça Tiradentes, volta neste ano de 2013, ainda mais forte. Aguarde a data! Fábio Camargo, a corrente de amigos, a solidariedade, pessoas de Curitiba, região metropolitana e litoral do Estado. Espaço da Esperança, direto da Praça Tiradentes, aguarde a data. Fábio Camargo e toda a equipe, esperando por você. Tá aí, gente, com muito carinho, atendendo na Praça Tiradentes. Lembrando que o programa encerrou na primeira semana de dezembro de 2012. E logo, logo em 2013, estaremos novamente atendendo as pessoas que realmente confiam e acreditam e precisam do nosso trabalho. Vamos lá, gente? Espaço do reconhecimento. Moradores da Rua José Demeterco, no Cajuru. Agradece ao programa Cidade na TV pelo asfalto. Vamos acompanhar no ar pra você. Essa é a Rua Professor José Demeterco, no Cajuru. Asfalto novo, uma imagem bastante diferente. Os moradores agradecem pela grande solução. Mas antigamente, Fábio Camargo era outra história. Vamos rever parte da reportagem feita pela jornalista Dayan dos Santos, onde os moradores reclamavam e pediam o asfalto. Hoje nós estamos aqui na Rua José Demeterco, no bairro do Cajuru. Desde o início do ano, os moradores aguardam que seja feito o asfalto. E até agora, nada foi feito. O problema aqui é que, desde o começo do ano, eles fizeram um desvio de valeta aqui, aqui pelo meio da rua, tiraram o antepó e largaram aqui nessa situação que vocês estão vendo aqui. Então, eu queria quebrar as calçadas do pessoal com as máquinas e largaram tudo do jeito que está aqui, ó. Então, eu queria fazer um pedido para que eles viessem com urgência aqui, fazer o asfalto aqui e desse um jeito de arrumar a calçada do pessoal aí. Porque tem muitas pessoas aqui que não têm condições de arrumar as calçadas. Eles quebraram tudo, a máquina quebrou tudo. Passa a van escolar, passa o ônibus do ensino especial, carro aqui, caminhão, é toda hora passando. É um pó terrível aqui, não tem condições. A casa, você limpa, dali meia hora, está branca de pó. Roupa, roupa não tem condições de pôr no arame, que fica branca de pó. É só quando chove mesmo para baixar o pó. Eu gostaria, Fábio Camargo, que você, eu com todos os moradores daqui, que você nos ajudasse, que saísse o mais rápido possível o asfalto aqui. Com essa grande solução, tudo modificado aqui na rua Professor José Demeterco. E agora, Fábio Camargo, vamos ouvir os moradores. As pessoas que agradecem. As pessoas que reconhecem a grande solução nessa região de Curitiba. Dona Lurdinha, a senhora que reclamou, hoje está alegre, sorridente, agradecendo, é isso mesmo? É, é isso mesmo. Eu agradeço o Fábio Camargo pela força que deu para a gente aqui. Já logo em seguida, após a reportagem, eles vieram fazer. Então, eu agradeço muito a ele, a força que ele deu para a gente aqui. Pó, as pedras que tinha aqui, cara, não tinha condições de a gente fazer nada, nem pôr uma roupa no arame, né? Agora não, agora ficou bonito. Ficou quase um ano a gente comendo pó aqui, agora está bom. Até que, enfim, foi feito alguma coisa por a gente aqui. Nesses tempos aí, a farinha era, não precisava nem comprar farinha, já vinha da rua, já incrementava o rango lá dentro. Valeu, Fábio Camargo. Eu mando um beijo, um abraço para ele e desejo que Deus proteja ele todo dia da vida dele. Que ele continue fazendo pela gente o que ele sempre está fazendo. Fábio Camargo, valeu. Tá aí, gente. Essas são pessoas, famílias, amigos, amigas do Cajuru. E nós temos no Cajuru um trabalho contínuo, um trabalho que realmente não para. Nós mantemos equipe, mantemos coordenador, mantemos estrutura. Eu quero convidar o Júlio Zanardi para chegar aqui, o Júlio Zanardi, que é realmente o nosso coordenador do Cajuru. Salve, Júlio. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. As pessoas estão felizes com o trabalho que nós estamos desenvolvendo no Cajuru. Faz já uns seis anos já que a gente está trabalhando nesse desenvolvimento da regional do Cajuru, né, Fábio? Então, o pessoal, acho que não estamos deixando a desejar, não. Estamos trabalhando, sim. E vamos continuar trabalhando. E por isso que eu fiz questão aí de te chamar aqui para te dar parabéns, demonstrar o meu respeito, não só por você, mas pela nossa equipe do Cajuru, assim, que é a nossa equipe do Sítio Cercado, a nossa equipe do SIC, a nossa equipe da região norte, agora com o Josias também, fazendo a mesma função que você faz, a mesma função que o Patrick faz no SIC. Enfim, é o programa Cidade na TV em parceria com aquelas pessoas colaboradoras que realmente se preocupam pelo bairro. Perfeito? Perfeito. Se não for a equipe, Fábio, a gente não chega a lugar nenhum. Todo mundo trabalhando em conjunto para a sociedade, para a comunidade do Cajuru. Manda um abraço para a Josi, tá bom? Valeu, valeu. Vamos lá, gente. Um rápido intervalo comercial. É lá e cá eu volto já. Pode aguardar. Estamos aqui no programa Fábio Camargo e eu quero convidar você e sua família a realizar todos os tipos de tratamento odontológico nos consultórios Doutor Augusto da Placa Vermelha. São oito consultórios, três no centro de Curitiba, Praça Tiradentes, Barão do Serro Azul e Praça 19, no Sítio Cercado em frente ao terminal, nos centros de Almirante, Quatro Barras e Campo Lago e na Cachoeira em frente ao terminal. Temos extrações, obturações, dentaduras, pontes, aparelhos dentários, implantes, enfim, todos os tratamentos. Ligue agora para 3027-8142. Alô, meu povo, quem vos fala se apresenta. Sou doçura, sou pimenta, sou grosso e gentil. Sou trobão, sou tempestade, sou do campo da cidade, eu sou o Marco Brasil. A presença de grandes artistas, novos talentos e, claro, a sua audiência aqui comigo na CNT. Programa Marco Brasil, neste sábado, nove da noite. Saldão anual. O supermofato começa o ano detonando. É o maior e o melhor porque tem milhares de ofertas como estas. Abóbora, cabotiá, berinjela, cenoura, noventa e oito centavos o quilo. Maraco jazido, melão amarelo correde, mamão formosa, melícia premium, dois e oitenta e nove o quilo. Margarina, cleibon, quinhentos gramas, dois e cinquenta e nove. Linguiça calabresa, éder, defumada, seis e noventa e oito quilo. Açúcar, doce e sucar, cinco quilos, sete e sessenta e oito. Omo, dois quilos, nove e noventa e seis. Você não está escutando bem? Venha conhecer a TeleSom, aparelhos auditivos e ótica. Aqui você encontra ofertas para toda a família. Aparelhos digitais a partir de mil e quinhentos reais. Óculos de grau a partir de quarenta reais. Óculos de sol a partir de noventa reais. Venha e confira outras promoções. Ótica TeleSom, 33229797. O mundo muda a cada ciclo. Você sabe o que os últimos acontecimentos podem mudar na sua vida. A política, a economia, a sociedade. As imagens, os fatos, os números e personalidades que hoje fazem a notícia e que você não pode deixar para amanhã. Jornal das Onze, com Adriana Perrone. Uma visão do que acontece e do que pode acontecer. De segunda a sexta, aqui na CNT. Valdo X Picanha Prime. Um novo conceito da gastronomia curitibana. Os melhores sanduíches. Os melhores sabores. Valdo X Picanha Prime. Ambiente climatizado. Alameda Cabral 533. Telefone 31-51599. Valdo X Picanha Prime. Toda sexta-feira é dia de programa Cidade na TV mostrando o litoral paranaense. Mas o programa Cidade na TV também mostra as belezas e riquezas naturais do nosso litoral. Programa Cidade na TV. Em defesa do litoral paranaense. Atenção você que mora ou vai ao litoral paranaense. Agora temos o Mercado No Max. O melhor em frutas, verduras e legumes. E o açougue tem as melhores carnes. Mercado No Max. Caiobá e Matinhos. Sempre de braços abertos para te receber. O melhor preço. A melhor qualidade. Excelente atendimento. Mercado No Max. Em Matinhos. Aguardando. Esperando por você. De braços abertos. E aí, mandar um abraço para o meu amigo No Max. Mandar um abraço para o Pastor Elias. Mandar um abraço para o Chico da Toca do Caranguejo. Um abraço especial ao Júnior Castro. Todos os nossos amigos aí do litoral paranaense. Os funcionários do No Max também. Mandar um abraço a Ivaninha, prefeito de Guaratuba. Meu primo André Camargo, vereador mais votado do Pontal do Paraná. Parceria Positiva. A história de amor do Pequeno Cotolengo. Caminha em paralelo com o programa Cidade na TV no ar. Para você. Em sua trajetória de respeito à comunidade. O programa Cidade na TV caminha lado a lado com o Pequeno Cotolengo. Uma história de amor que se reflete numa luta diária. A história de amor que se reflete numa luta diária. presente em todos os almoços, mostrando o serviço de voluntários, de pessoas que amam a instituição. A missa foi bastante abençoada. A palavra de Deus. Muitas pessoas compareceram ao Pequeno Cotolengo. O churrasco suculento, uma delícia é de encher a boca d'água. E olha só, Fábio Camargo, não é para menos. São 47 anos dessa instituição que ajuda, colabora, orienta e dá alegria a muitas pessoas. Está muito bom, sempre gosto daqui. Do churrasco, de tudo, risoto. Diante do apoio, o programa Cidade na TV foi homenageado. E tudo aconteceu no meio da Praça Tiradentes, no Espaço da Esperança. Eu vim para te trazer um presente, um prêmio. É um reconhecimento do Pequeno Cotolengo pelo teu trabalho, pelo teu respeito com as nossas crianças durante todo esse ano. Então as empresas parceiras, os amigos, os políticos, todas as pessoas que foram parceiras do Pequeno Cotolengo esse ano estão recebendo esse prêmio. Mas para você eu queria dizer, primeiro, que você divulga o Cotolengo e isso já é um grande negócio, uma grande coisa para nós. Segundo, como pessoa, gosta de falar do Cotolengo. Terceiro, como político, você encaminha o que puder e direcionando um pouquinho para ajudar o Pequeno Cotolengo. Obrigado pela Kombi, que nós recebemos também por uma emenda tua. E, ao mesmo tempo, reconhecer todo o trabalho da tua equipe aqui no programa, que dá oportunidade para a gente todo mês. É muito bom. Obrigado. Ó, gente, nós aqui que estamos acostumados com a câmera, com o microfone, também muitas vezes ficamos sem jeito. E essa essência, padre, eu não quero perder. Eu acho que um pouquinho de vergonha, um pouquinho, assim, de um sentimento de missão cumprida, mas não com interesse de demonstrar essa caminhada, esse trabalho que a gente desenvolve ao Pequeno Cotolengo. É apenas, realmente, um reconhecimento à frente dos outros que você sabe que não é o intuito. E da nossa parte é o reconhecimento mesmo. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado. Obrigado por acolher sempre a gente aqui. E Deus abençoe muito o seu trabalho como pessoa, a tua família e, ao mesmo tempo, o teu trabalho como político. Sucesso na tua vida. Obrigado. Programa Cidade na TV, em defesa do Pequeno Cotolengo. E a gente volta com você, Fábio Camargo. Olha, um abraço muito, muito, muito especial ao padre Rudinei, que faz um trabalho maravilhoso à frente do Pequeno Cotolengo, assim como o padre Valdeci fez no passado, assim como o padre Chiquinho, desculpe, Cidinho, faz também aos colaboradores do Pequeno Cotolengo. São muitos colaboradores no Pequeno Cotolengo. Mas essa liderança, realmente, que nós temos no Pequeno Cotolengo, à frente dos padres já citados, é algo, realmente, que toca o nosso coração, por serem pessoas tão sensíveis, tão boas e ajudarem tantas pessoas, tantas crianças. Que lugar maravilhoso que é o Pequeno Cotolengo. Que lugar abençoado por Deus que é o Pequeno Cotolengo. Por isso, eu sempre digo às pessoas, vão conhecer o Pequeno Cotolengo. Faz muito bem para a gente ajudar o Pequeno Cotolengo. Na realidade, quando nós estamos ajudando o Pequeno Cotolengo, nós estamos nos ajudando. Porque a paz espiritual é enorme quando você consegue ajudar uma instituição tão séria, tão direita. A você, padre Rudinei, todo o meu respeito, todo o meu carinho. Porque, realmente, você cuida dessa casa, assim, de uma forma brilhante, carinhosa e respeitosa. Um abraço muito especial a cada colaborador do Pequeno Cotolengo. E obrigado. Obrigado aí por este prêmio que eu ganhei. Acho que nem sou merecedor desse prêmio. Mas eu aceito, sim, com muita humildade e com muito carinho, desejando tudo de bom a essa instituição tão séria e tão importante que é o Pequeno Cotolengo. Vamos lá, gente. Momento do agradecimento. Moradores da Rua Justus Manfrão, na Lameia Pequena, agradecem ao programa Cidade na TV pela lombada. Vamos acompanhar no ar para você. Essa é a Rua Justus Manfrão, no bairro Lameia Pequena. E olha só, asfalto novo, lombada nova. Mas nem sempre foi assim. Fábio Camargo, vamos rever uma reportagem antiga, quando sua equipe esteve no local onde os moradores reclamavam e pediam por lombadas. Aqui o asfalto é novo e está em boas condições. Tão boas que já virou pista de corrida. Aqui funcionam três escolas diferentes, mas com o mesmo problema devido à falta de lombada e à alta velocidade de alguns motoristas. Os carros passam em alta velocidade aqui desde as seis horas da manhã, depois que fizeram esse pavimento novo. Eu já tive várias vezes que ir até a rua para organizar o trânsito porque os carros passam muito rápido. A gente tem um ônibus que para aqui. Eu acho muito perigoso por causa que é colégio, tem muitas crianças, né? Você tem que andar bem nas beiradas e é perigoso você ser até atropelado. Nós tivemos três acidentes aqui já. Antes quem reclamava, hoje agradece. Rábio Camargo, agradecer a você e a lombada aqui na Justo Monfrão, pelos alunos da Escola La Meia Pequena aqui e da Estadual, da Municipal Helena Vitorloves, que aqui agradecer a você e a lombada ter colocado nos alunos. Graças à reportagem que vocês fizeram aqui e colaborou bastante, a gente conseguiu obter o que a gente queria, que era a execução da lombada aqui como redutor de velocidade, né? Para diminuir a velocidade de tráfego dos veículos que estavam aqui. Felizmente, graças ao apoio da mídia, né? A gente conseguiu esse resultado. Pena que sempre para que a gente consiga obter alguma coisa, a gente tem que fazer, né? Divulgar, fazer esse tipo de divulgação. Ah, foi muito bom, acho que reduziu bastante, o pessoal tem respeitado muito, muito mesmo. E a gente só tem a agradecer a equipe do Fábio Camargo e o Fábio Camargo por ter nos ajudado a colocar essa lombada. Muito obrigada. Melhorou satisfatoriamente. Programa Cidade na TV, em defesa da comunidade. Tá aí, gente, não há tempo para mais nada. Vocês vão ficar com o 90, o programa de credibilidade no setor policial. Cidade na TV acaba agora. Quem me conhece sabe, meu trabalho continua. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.